Depois de 3 anos, será que a Disney fez a escolha certa em lançar os Novos Mutantes esse ano de 2020? Saiba nesse vídeo de hoje, bora deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar aqui na descrição. Bom galera, há muito tempo atrás, mais precisamente 3 anos atrás, a Disney lançou o trailer dos Novos Mutantes e o pessoal até falou, nossa, uma pegada diferente, misturar terror com heróis, que maneiro isso vai ser. Só que daí chegou e não teve, foi adiado o projeto. Aí depois, mais pra frente, a Disney comprou a Fox, aí foi adiado de novo e agora que já tá refeito os efeitos visuais e também algumas cenas ali modificadas, a Disney decidiu lançar esse filme no cinema. E daí você me faz aquela pergunta, vai valer a pena ou não? Aí eu te respondo que esse filme, ele mistura bem esse gênero de terror, mas querendo ou não, pelo que eu pude ver ali no trailer, ainda é algo assim, como eu posso dizer, mesmice. Pra mim, eu acredito que vai ter bastante jump scare, sabe? Daquele susto que vem e pá, e a gente já sabe que vai acontecer isso. Então, isso não me impactou tanto. Tá legal o visual, a fotografia também escura, sombria. A gente consegue sentir essa atmosfera que o diretor quer proporcionar. Mas, ainda assim, eu penso que esse filme, ele vai ser um filme ok. Acabou ficando bem caro, sim, o orçamento. Deve ter aumentado um pouco mais. E vamos ver como vai se portar o filme. Vai ser um filme legalzinho, cumpriu seu papel, fez ali o que tinha pra poder ser feito. O filme vai ser mais chamativo, porque tem os personagens novos mutantes, né? O Mancha Solar, a Magia, a Dani. E também tem ali o Míssel. O pessoal quer ver esse povo reunido e trabalhando ali, juntos, usando os poderes, as combinações. Para mim, a decisão da Disney de colocar esse filme nos cinemas foi acertada. Pois, ele não pode ser um fracasso tão enorme quanto o Fênix Negra. Eu acredito até que quem deveria ter ido primeiro para os cinemas é os Novos Mutantes, do que o Fênix Negra. Porque aquele filme lá é um completo desastre. Comenta aqui de baixo a sua opinião sobre esse filme dos Novos Mutantes. Você está muito no hype? Ou você não está nem aí? Ou tanto fez como faz? Até mais e fui! Tchau, tchau!